18 horas, 20 minutos, horário de Brasília. Vamos continuar aqui repercutindo no Agromais, o programa Terra da Gente, programa que pretende então destinar terras ociosas à reforma agrária e que deve beneficiar quase 300 mil famílias. Vamos falar também aqui, agora, do projeto que prevê benefício fiscal ao óleo de milho. Assuntos que eu converso agora com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Boa noite, bem-vindo, deputado. Bom dia, Simone Garcia, que prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer todo nosso em recebê-lo aqui. Deputado, vamos começar, eu queria começar a nossa conversa aqui falando da importância, então, dessa equalização aí quando a gente fala em relação ao milho. Simone, nós temos hoje na cadeia da produção de insumos agropecuários, toda ela desonerada. Até mesmo porque esses insumos, eles vão depois para, como base da indústria de alimentos para o Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o uso de rações para frangos. Eu vi aí você falando do meu estado do Paraná, a produção de frango, caiu o preço de custo de produção, né? Isso vai refletir lá na mesa. O frango é um consumidor de ração, como é o suíno, também os bovinos. Nós não tínhamos farelo de milho em volumes até recentemente. No entanto, se a gente prestar atenção, principalmente no centro-oeste, o milho virou a grande segunda safra, né? No começo era apelidado de safrinha, hoje já é uma safra cheia. E tivemos vários problemas com essa alta produção de milho no centro-oeste. Em alguns momentos, nós vimos aqui no Agromais e na imprensa nacional os milhos sendo colocados a céu aberto porque não tinha o que fazer e não tinha preço. Aí veio uma indústria por trás disso, a indústria do etanol de milho. E hoje essa indústria tem crescido a números de 14%, 15% ao ano e faz com que virou uma atração. E você compensa industrializar transformando em etanol no centro-oeste, porque trazer o milho para o porto de Paranaguá, porto de Santos para exportação, ele quase que se torna inviável. Então a indústria de etanol, ela se radicou no centro-oeste. E aí passou a surgir um volume muito grande de farelo de milho. Você tira o óleo, você tira o etanol e sobra o farelo. E este farelo não tinha previsão de desoneração como o farelo da soja, como os outros itens da ração para a proteína animal. E nós conseguimos, depois de alguns anos, um projeto que já veio do Senado, ele foi apresentado lá pelo então senador Cidinho Santos. Ele veio aqui para a Câmara dos Deputados e nós, depois de bastante tempo discutido isso, inclusive com o governo, o governo aqui foi muito solícito a gente, nós tivemos algumas audiências com o ministro Fernando Haddad e ele entendeu que esse item também deveria entrar na lista dos produtos desonerados para o conteúdo insumos, para a produção. Isso vai novamente acarretar numa redução de valores lá na ponta, lá na gôndola do supermercado para o consumidor. Porque se você tiver uma ração desonerada nesse ponto, você vai ter para o consumidor uma redução do custo de produção e para o produtor rural, né? E para o consumidor um produto sempre de qualidade, nós temos os melhores produtos do mundo aqui produzidos no Brasil, principalmente a proteína animal, que vai ser entregue com qualidade e mais barato na gôndola do supermercado para o consumidor brasileiro. E gerando competitividade também para o setor, né? O projeto de benefício fiscal aí no óleo de milho, diminuindo então o imposto final a pagar, acaba trazendo, né, deputado, essa competitividade, né? Perfeito, perfeito. Veja, quando você desonera um insumo cuja cadeia toda já é desonerada, só esse insumo que é o farelo do milho, ele era onerado, você traz uma competitividade melhor, ele entra com mais força dentro da produção de ração, principalmente ele é usado aí o DDG, né? É o famoso DDG na ração para bovinos, mas também para outras espécies de proteína, ele é usado também. Tá certo, deputado. Vamos para o nosso próximo assunto, mês de abril, com o Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, invasões aí. E no mesmo mês, agora a gente viu o governo lançando aí o programa Terra da Gente, presidente Lula, que fala que o programa não invalida a luta, então, pela reforma agrária, mas que agora, então, pode ser com as áreas já definidas, né? Nessa prateleira aí de terras, pode ser sem briga. Como é que o senhor avalia essa prateleira de terras? Metas, essas metas resolvem as invasões no campo? E também gostaria que o senhor falasse um pouco, desse uma pincelada aí, do pacote para coibir invasões. A Câmara endurece aí com penalidades para invasores. Pois é, né, Simone? Simone, veja só, ontem relatamos esse projeto no plenário, da questão, foi o relator dele, da questão da proteína animal, do farelo de milho. Hoje, nós, uma série de projetos na Comissão de Constituição e Justiça, também na Comissão da Agricultura, um deles que avançamos na Comissão da Agricultura agora à noite foi um que trata de seguro rural, que também, na Comissão de Constituição e Justiça, agora no final da tarde, fui eu o relator dele também, lá naquela comissão. Mas o assunto principal do Parlamento, da nossa bancada ruralista, da Frente Parlamentar Agropecuária, nesta semana, já que os vetos ficaram para a semana que vem, temos muitos vetos aí a serem apreciados na próxima quarta-feira, estamos aqui já nos articulando para trabalharmos para derrubar uma série de vetos do Presidente da República, mas nós temos que avançar nesses projetos que garante o direito à propriedade. O MST, ele faz o abril vermelho dele, e esse abril vermelho dele é um abril de sangue, é um abril de invasões, é um abril de criminalidade. Lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, onde ele traz os direitos do cidadão brasileiro, ele coloca lá direito à vida e assim por diante, ele coloca lá também, o Constituinte colocou lá dentro desses princípios de direitos do povo brasileiro, o direito à propriedade. E o legislador não ficou por aí, né? Ele foi lá dentro do Código Penal e ele tipificou isso como crime. Ele colocou lá dentro do artigo 150 a questão de violação a domicílios, e lá dentro do artigo 161, ali nos seus parágrafos, incisos, ele colocou essa questão do esbulho processório. Isso é crime. Então, invasão de propriedade privada neste país é crime. E o MST, nessa semana, nós vimos aí dezenas, né? Para mais de 20 propriedades invadidas no país inteiro, como se fosse uma ação que tivéssemos que aplaudir. De forma alguma. Nós não somos contra a reforma agrária e nós não somos contra também a manifestação de movimentos sociais. Agora, somos contra a invasão da propriedade. Pode se manifestar, pode fazer passeada, pode fazer atos públicos. Isso é válido, é democrático. Agora, adentrar a uma propriedade, isso é algo que viola a Constituição e viola o Código Penal. Por isso que nós estamos aqui, na Câmara dos Deputados, também no Senado, mas principalmente na Câmara, aprovando uma série de projetos. Um deles, é bom que se coloque aqui, Simone, é o fato de você... Aquele cidadão que invadir a propriedade, ele fica impedido de ocupar uma vaga como na hora da distribuição dessas terras. Ele perde o direito de participar da reforma agrária, porque ele passou a ser um criminoso e também não pode participar de cargos públicos, não pode ser nomeado, concursos públicos e assim por diante. É o projeto que nós votamos ontem à noite, a urgência dele. Pretendemos votar ainda hoje, no plenário, o mérito dele. Agora, o governo vem com essa plateireira, para ver como nós estamos ao vivo aqui, Simone, eu vou votar agora aqui, nós estamos em votação, nesse momento, no plenário da Câmara dos Deputados, e falando aqui contigo. Mas, assim, essa plateireira de projetos, uma promessa que chega a dizer que vai assentar 295 mil famílias até o ano de 2025, ele pode até fazer isso. E nós até temos como sugerir a ele uma forma de fazer isso. Sabe quantos lotes dentro dos assentamentos que já existem no país hoje, têm desocupado ou ocupados de forma irregular? 200 mil, 200 mil. Então, se ele pegar esses 200 mil lotes e colocar famílias que, de fato, querem elaborar a terra, e nós defendemos isso, ele já resolve a maior parte do problema. E também não tem problema para nós, aqui da bancada ruralista, aqueles que defendem o produtor rural, aqueles que defendem o direito à propriedade, seja urbana ou rural, não tem nenhum problema para nós se o Estado brasileiro decidir, de forma mansa, pacífica, adquirir as terras, pagar o seu preço, o preço de mercado, e dar a ela o destino que ele pretende. Não tem problema. Como não tem problema para nós também, o Estado brasileiro pegar as suas terras devolutas, a União é um latifundiário, a União tem centenas de milhares de hectares por esse país afora, ela pode pegar isso e transformar para a reforma agrária. Agora, nós vamos continuar aqui, fazendo o Abril Verde, que é o que a Câmara está fazendo, o que a nossa bancária está fazendo, que é em favor do direito à propriedade, em favor de que se aplique a Constituição e a legislação vigente nesse país. E aqui do Agromais, a gente continua acompanhando todas essas pautas de interesse ao agro. Deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, muito obrigada pela entrevista aqui com a gente hoje, uma boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Simone Garcia, um abraço a você, Deus abençoe a todos e todos aqueles que estão nos assistindo aí, em especial os nossos produtores rurais, que sempre estão passando dificuldades. Tchau, tchau, até o próximo, deputado.